Quem confia em Deus Não anda sozinho Não corre perigo Pois a fé Nos leva a vencer Nos leva a ver A vitória no Senhor Quem crer Terá vida eterna Se salvará Quem crer Terá vida eterna Se salvará Eu creio Eu confio Eu espero Meu Deus salvador Eu creio Eu confio Eu espero Meu Deus salvador Quem crer Quem crer Quem crer Terá vida eterna Se salvará Se salvará Eu creio Eu creio Eu confio Eu espero Meu Deus salvador Meu Deus salvador Eu creio Eu confio Eu confio Meu Deus salvador Meu Deus afirma é meu Deus jovem Eu preí Eu aproveitei Legenda Adriana Zanotto